Eu ganho muitas plantas, muitas flores, muda de tudo eu ganho. As pessoas me levam lá na rádio, na TV, é um espetáculo. E da dona Lúcia, eu ganhei essas mudas de margarida. Não faz um ano que eu plantei aqui. E aí elas floriram, assim como vocês estão vendo. Olha os botões, tá cheinha de botões. E a margarida é uma coisa tão bacana, porque ela dura. Depois que ela abre, ó o bichinho aqui, ó. Adoro ver essas coisas. E as abelhas vêm aqui buscar néctar. Então, assim, a gente planta, cuida, claro, e espera que floresça. E quando floresce, é o encanto, né, da natureza. Qualquer coisinha que a gente coloque na terra com amor, vem. E aqui em casa, eu ocupo todos os espaços que você possa imaginar. Aqui tem uma árvore que eu tô tentando cuidar dela. Ganhei uns grãos de feijão. Isso aqui é feijão, ó, gente. Cabo de vassoura, não vai nada fora, hein. Eu seguro tudo, cabo de rodo, eu coloco assim, ó. E aqui vai dar feijão. O nome desse feijão é olho de cabra. É muito bonito. A hora que ele estiver pronto, sequinho, eu vou te mostrar. Vamos plantar margaridas? E margaridas, eu tenho uma relação muito forte com elas, com a minha mãe. Minha mãe gostava muito de margaridas. E eu lembro que no sítio a gente tinha uma estrada assim. Ai, dava, sei lá, mais dois mil metros. E a gente enchia de margaridas dos dois lados. Imaginem a noite, com noite de luar, lua cheia. Essa cena não sai da minha cabeça. Amo margaridas, pra vocês.